Esse é o corpo mais desejado, mais objetificado, é a carne mais barata e deliciosa do mercado. É a carne negra. Tu fala por aí que o negrão tem a pegada, que quer levar o preto pra cama. Mas nas ruas, o negro é o que mais morre. A cada 10 mortos pela polícia, 7 são negros. O racismo, ele acontece todos os dias e todas as horas. Há pouco mais de 100 anos, o negro ainda era escravizado no Brasil. A população negra só quer justiça e reparação histórica. Porque se a gente quisesse vingança, você pode ter certeza que o chicote ia estar lá totalmente diferente. Tchau. Tchau.